sem preconceito. Aristarco se dava muito bem com todos os colegas na sala de aula. Tão bem que chegava ao ponto de até dar algumas brigas de ciúmes entre Cidinha e Zed. Aristarco, você quase não tem mais brincado comigo. Você só anda com o Zed. Oh, não é não, Cidinha. É que o Zed, ele é meu amigo, né? Mas eu também brinco com você várias vezes. Você sabe disso. Não, não, Aristarco. Eu sei que você gosta mais dele do que de mim. E aí, Aristarco, tudo certo? Ah, tudo certo, Zedinho. Olha só, o que aquela Cidinha estava fofocando aí pra você, hein? Com certeza ela estava falando mal de mim, não estava? Pode falar. Nossa, o que aconteceu? Vocês brigaram, hein? Ah, foi uma briguinha de nada. Ah, vocês dois, viu? Não tem jeito mesmo, hein? Já estou cansado dessas bobeiras. É isso aí. Aristarco estava cansado daquelas briguinhas sem sentido entre Cidinha e Zed. No dia seguinte, um novo aluno chegou à classe. Um aluno bem especial. Bom, pessoal, hoje está chegando um novo aluno na classe, mas ele é um menino muito especial. E quero que vocês o tratem igual a todos. Eu estou falando isso porque o Juninho, ele não enxerga. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Naquele mesmo momento, Aristarco se dispôs a ajudar Juninho no que fosse necessário. Professora, eu me comprometo a sentar do lado de Juninho e ajudá-lo no que for preciso. Todos ficaram atônitos com o pronunciamento de Aristarco. Para Cidinha e Zed, aquilo foi a gota d'água. O quê? O que Aristarco disse? Será que ele não entendeu a parte que a professora falou que o garoto não pode ver? Juninho se ajuntou à sala e Aristarco o ajudava em tudo. Aristarco estava à disposição a todo momento. Mas isso não foi bem visto por aqueles amigos que antes brigavam pela amizade dele. Zedinho, você está afim de jogar no futebol depois da classe, hein? Vamos lá! Bem, Aristarco, acho que não vai dar, cara. É porque eu já combinei de jogar bola com outro pessoal, entendeu? Uxa, Zedinho, mas sou eu, cara. Ah, eu sei, cara, mas é que não dá mesmo, entendeu? Não vai dar. Mas, Di, se eu for jogar bola, dá para o competir, então? É que os times já estão certinhos, já está tudo completo, entendeu? Desculpa, amigão, sinto muito. Valeu, tchau. Aquilo entristeceu muito Aristarco. Seu melhor amigo Zed o havia trocado por outros e nem sequer lembrado dele. Mas ainda havia Cidinha. Oi, Cidinha. Que tal irmos brincar hoje à tarde, hein? Então, Aristarco, é que eu já havia combinado com outro pessoal, sabe? Poxa, você também. Caramba, ninguém quer brincar comigo. Desculpe-me, desculpe-me. Aristarco percebeu que o que acontecia, na verdade, era que todos o estavam tratando com preconceito, porque ele estava andando com Juninho. Simplesmente porque Juninho não podia enxergar. Aquilo deixou Aristarco bem triste. Juninho, muito inteligente, logo percebeu o que acontecia. E no dia seguinte, antes de terminar a aula, pediu a palavra à professora. Bem, pessoal, eu pedi a palavra à professora porque gostaria de dizer a todos que eu agradeço por todo o cuidado e atenção dados. Mas eu sinto que estou causando intrigas. E infelizmente algumas pessoas estão sendo prejudicadas. É por isso que eu vou me mudar de escola. Aristarco logo se levantou. Juninho, eu sei exatamente sobre o que você está falando. É! Eu gostaria de dizer que você sim é um verdadeiro amigo. Um amigo que dá menos esforços e pensa em o outro acima de tudo. É! Alguém que não liga para o que os outros dizem, mas quer o melhor de seu companheiro. Um amigo que segue o exemplo de Jesus. É isso aí! Aquelas palavras de Aristarco mexeram com todos. Zed e Cidinha viram que haviam errado e que acima de tudo precisavam pedir desculpas a Aristarco. Aristarco, eu sei que estou errada e queria te pedir desculpas. É verdade. O nosso egoísmo e preconceito só acabou com a nossa amizade. Fomos completamente irracionais. Poxa, Aristarco, você nos desculpa? Mas é claro, né, pessoal? Foi desistão do meu coração para sempre. Obrigado, meu amigão. Muito obrigada. Poxa, valeu, parceirão. Me desculpe, Juninho, por tudo isso. É verdade. Nós fomos ridículos. Não mude de escola. Por favor, por favor. Tudo bem, pessoal. Não tem problema. Amizade também é perdão. Legal, legal. Legal! Legal! Legenda Adriana Zanotto